Charopinho, pressiona o Santo André, Charopinho pedalou, fez cruzamento e saiu! GOOOOOOOL! Me parece que entregou a plaquinha ali do tempo. Briga o Santo André, ó o Léo aí, Léo Catolé, Fernandinho! GOOOOOOOL! Problemas pra marcar o bom time do Brasília. Santo André chega a sua quarta falta, Charopinho, GOOOOOOOL! Maqui finaliza sua, ó aí, Bianchi. Perdeu, e desce Léo Catolé, mais um, GOOOOOOOL! Gilson, Gilson, ou Charopinho, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Santo André Inteli! Central. E o Santo André vai melhorando o seu saldo, olha o erro, olha o erro, ISRAEL! GOOOOOOOL! Do Santo André Inteli! Tá empirando o gol, Bianchi, olha aí, ó. Tchua bateu cruzado, ela vai sobrar ainda, Léo Catolé no MENDES! GOOOOOOOL! Toca no Bruno. Só o número 10, o Fernandinho. Fernandinho, fintou, Fernandinho apelou, pediu, tá na cara do gol, devolveu, Fernandinho! GOOOOOOOL! Apelão, fintou, puxou na canhota, driblou, mais uma finta, apelão, bateu, pegou no Romarinho, Charopinho na sobra! GOOOOOOOL! A Nacional de Futsal, aqui em São Bernardo, Charopinho! GOOOOOOOL! Tomei, mas se fosse pra escolher, eu escolheria Charopinho. Charopinho, o homem destacado pelo Marcelo, e desce o Brasília, a chance de marcar o primeiro, vem finta! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! DO BRASÍLIA! DELE, DELE, DELE LUCA!